Alô galera de Feira de Santana, é um mestre de capoeira para nós jogando duro aqui É com o TV Pela Show, direto da Praça Bernardino Bahia em Feira de Santana Ao vivo pra vocês aí, ó TV Pela Show comigo, os chorados das redes sociais Jack Lompani, o polêmico É isso, os chorados das redes sociais Um abraço a todos e até a próxima Um abraço